Poeta algum Consegue descrever Lindas palavras falham ao tentar Nem pensamento ou melhor dos dons Consegue em Tua graça alcançar Mesmo sem compreender O mistério desse amor Constrangidos elevamos a Ti Todo louvor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno é Senhor Os céus declaram e toda criação Te adora Digno, digno é Senhor Maravilhados louvamos com canções Que tentam refletir o Teu poder E adoramos ao invisível Deus Mais uma vez Mais uma vez rendido aos Teus pés Mesmo sem compreender O mistério desse amor Constrangidos elevamos a Ti Todo louvor Todo louvor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno é Senhor Os céus declaram e toda criação Te adora Digno, digno, digno é Senhor Santo és o nosso Deus poderoso Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor E junto a Ti, digno é Senhor E junto a Ti iremos para o lar Então com os anjos pra sempre cantaremos A honra e o louvor A glória do Senhor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, 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 digno é Senhor Os céus declaram e toda criação Te adora Digno, digno é Senhor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor